Gente, a XRP iria incursionar para dentro da nuvem de Shimoku hoje, segunda-feira, se ela permanecesse aqui no patamar da mediana do canal de Keltner, mas ela rejeitou a incursão para dentro da nuvem, a nuvem exerce a função de uma poderosa resistência, a nuvem nesse setor em que a gente está transitando hoje, segunda-feira, 12 de dezembro, recuou para baixo, então essa resistência ficou mais, recuou um quadrante para baixo, então a XRP rejeitou, a primeira tentativa normalmente é de rejeição, a partir da segunda, terceira tentativa fica mais factível a incursão para dentro da nuvem. Então vamos ver como vai se comportar o Kendall de amanhã, de uma maneira geral os fundos seguem ascendentes, vamos ver, está ameaçando romper aqui, se perdeu esse fundo, já perdeu esse fundo aqui do dia 7 de dezembro, se perder esse fundo aqui do dia 21 de novembro em 0.3457, aí é bem provável que a gente forme um fundo duplo aqui com essa agulhada do dia 9 de novembro, pós-crash FTX, para estressar a base dessa cunha triangular, aí eventualmente poderia formar um W aqui, vamos ver como vai se comportar o Kendall de amanhã, que tem condições de concluir essa incursão para dentro da nuvem, que está ofertando uma resistência brutal agora para XRP, a nebulosidade ganhou um pouquinho de espessura de ontem para hoje, o que indica que os vendedores ainda estão no controle da XRP, as três linhas do canal de Keltner seguem levemente emborcadas para baixo, mas não com muita agressividade, a XRP precisa entrar dentro da nuvem para embolar aqui, formar uma figura de acumulação e voltar a estressar a aresta superior no patamar de 0.46047, podendo eventualmente romper se a própria BTC buscar 18.200, 18.300, tudo também depende de como a BTC vai se comportar, já que a XRP depende muito do comportamento da BTC, mas de uma maneira geral a gente segue acumulando, é bem provável que a partir da segunda, terceira tentativa, a gente incursione para dentro da nuvem e busque aqui o estresse da aresta superior, hoje como tem uma série, essa semana que começa hoje, que tem uma série de notícias, reunião do FED, audiência da FTX no Congresso Norte-Americano, dados do IPC da Norte-Americano, da inflação, tudo isso acaba deixando o mercado um pouco ressabiado, daqui a pouco eu volto com AVAX, Polkadot Kuzama, vou explicar o slash da Kuzama que interrompeu os rewards na rede e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.